Eu sou Rafael Madeira, sou contra a redução da maioridade penal. Meu nome é Marta Pantuzzo, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Sou Israel e sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou Maurício Bento, eu sou favorável à redução da maioridade penal. O nosso jovem hoje está sem limite. Eu gostaria que alguém um dia traçasse um paralelo desde o Estatuto da Criança até hoje. Como foi o aumento dessa criminalidade entre jovens? A violência também é uma resposta às violências que nós sofremos. Então, de maneira geral, não querendo justificar a violência, mas ela tem um cunho, um impacto muito mais social. E aí, nós podemos dizer a não presença do Estado dentro dessas comunidades, que são consideradas violentas. Então, se o Estado não tem a presença, não tem escola de qualidade, creche de qualidade, o jovem não encontra espaço realmente de se inserir dentro dessa sociedade. Hoje, um grande contingente de adolescentes é preso por conta do tráfico de drogas, que é um crime de dono. E por que não tem nenhum tipo de política pública efetiva que diminua o ingresso do adolescente, do jovem, nesse tipo de crime e por que não tem uma gestão diferenciada em relação à droga dentro da sociedade? Sendo que é uma sociedade que consome essa droga, mas que apenas responsabiliza quem está na ponta vendendo. Que também é responsabilizado por esse mesmo sistema de tráfico com a vida. Porque grande parte dos adolescentes que morrem, jovens de periferia e jovens negros, estão vinculados ao tráfico de drogas. Hoje, a opinião pública apoia a redução da maioridade penal. Os jovens, por outro lado, dependem muito da área. Eu acho que está muito dividido a questão dos jovens. A gente ainda não consegue fazer um recorte específico sobre quem são, qual é o perfil de quem é a favor da redução da maioridade penal. Mas de maneira mais ampla, são pessoas que não têm contato com a lógica de direitos humanos, de que veem na redução uma possível solução. Eu acredito que para resolver a segurança pública no Brasil não vai ser com uma única lei. Hoje, se o menor e até mesmo o maior cometem um crime, as chances dele ser punido são mínimas. Por exemplo, o índice de resolução de homicídios no Brasil é apenas 8%. Em alguns anos, até cai a um nível menor que esse. Então, se o maior que comete um assassinato, um homicídio, que é um dos crimes mais graves que tem, não é punido, o menor que comete esse homicídio também não necessariamente será, mesmo com a redução da maioridade penal. Por isso, eu não acredito que ela seja a mágica. Mas ela diz uma coisa, quem comete crimes deve ser punido, independente da idade. Se inscreva no canal e ative o sininho.